Pergunta seguinte, se falou de propósito aqui, qual seria o propósito da liderança do futuro? O líder tem esse papel, esse tipo de promover esse engajamento, de levar as pessoas a alcançarem resultados que são compreendidos como resultados interessantes. Existe uma mudança de mindset que ela é emergencial e se a gente não fizer essa mudança de mindset, a gente vai continuar dizendo, sonhando com a liderança do futuro e o futuro nunca chegará.